Música Fala aí meus dofus, meu fuzinhas, aqui quem fala é o Inês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez é uma nova série aqui no canal que o pessoal tá fazendo em conjunto e me chamaram pra participar Então, tipo, eu achei um bagulho muito louco, sabe por quê? Eu vou te mostrar, vou mostrar pra quem conhece meu canal porque eu achei louco, ó Já tá até aqui digitado, ó Iron Man Sim, eu achei muito louco essa série por causa disso Moleque, tem herói Sente só, ó Iron Man Aí você vem aqui, ó Flash, Reverse Flash, tem tudo E eu acho que vocês já sabem que eu sou, tipo, o cara que gosta bastante de herói Tanto que no meu canal tem muita coisa de herói Então eu decidi instalar esse modpack aqui pra jogar com o pessoal E, mano, o bagulho é muito louco A merda só que eu nasci de noite já, né Então eu sou aquele que nasce pra começar se ferrando na vida Então vamos lá, o seguinte Pra início de série, eu acho que vocês já conhecem, já sabem como é que é A gente tem que começar se equipando Entre aspas, né Porque no escuro é meio difícil de se equipar, né Mas então, a gente tem que começar se equipando E pra fazer isso, a gente vai precisar de ir atrás de madeira Só que com cuidado porque tem um monte de mob espalhado por aqui E esse modpack aqui é um modpack enorme Então, tipo, por isso eu tô falando de cuidado Porque ele é um modpack muito grande, velho Ele tem muita coisa Eu vou só dar, tipo, uma mostrada pra vocês, ó O que é isso? Ó, se liga, ó Caramba, aqui, ó 126 itens O que é isso? Tá saindo de mim, Jesus Cristo Olha Tá atraindo zumbi pra cá Ô, ô, ô Parou, sem regaço Olha, eu estourei um negócio Tá atraindo zumbi pra perto de mim Tá de sacanagem mesmo, viu Tá de brincadeira Olha, e pelo visto o negócio tem muita coisa, cara Tem, tipo, além de ter, tipo, os mobs normais Tem outras coisas, ó Negócio pra ir pro neto Sai daqui, bichão Oxe, vai pra lá, rapaz Tá maluco Haha, filhão Deixa eu fazer minhas coisas Velho, a única merda de você começar um mod de noite é isso É uma bosta Sério, é uma... Ai, ai Comic Kit Comic Kit Ai, aliás Como tem muito mod Eu acho que vocês já estão ligados Que eu conheço um pouquinho sobre mod Então, algumas coisas eu sei Outras coisas eu vou precisar muito da ajuda de vocês Demorou? Então, é o seguinte Já comentem tudo o que vocês têm de dicas Que vocês possam me dar pra que eu use aqui, entendeu? Porque eu tô precisando muito de ajuda aqui, moleque Porque senão eu vou ficar perdido E, aliás, caso você queira que essa série continue E caso você queira que eu continue gravando Já deixa o seu gostei aí que eu vou continuar Fechado? Tão fechado, então Já começa, já deixa o gostezão aí Eu quero ver esse vídeo aqui batendo foco em 20 mil gosteis Beleza? 20 mil gostei desse vídeo aqui Pra já dar aquela incentivada E não esquece também de comentar alguma coisa sobre o mod Que você acha que eu deva fazer Porque essa série aqui Eu vou fazer, tipo, de acordo com o que vocês acham Óbvio que eu vou puxar mais pro lado de herói Porque eu gosto mais de herói Mas eu vou fazer, tipo, de acordo com o que vocês acham, tá ligado? Se vocês falarem que, sei lá Fazer herói mais pra frente é melhor do que fazer agora Eu vou fazer herói mais pra frente Tá vendo, esqueleto? Sai daqui Tudo que eu tô falando nada tá vendo, esqueleto Olha Blueberry É bom que eu posso pegar pra comer Senão daqui a pouco eu vou ficar com fome Deixa eu ver se essa aqui é blueberry Eu acho que essa aqui é blueberry, né? É blueberry Sai Sai daqui Nossa, velho Começar de noite é uma bosta Mas beleza Vamos lá A gente já pegou madeira Eu vou fazer picareta já já Vou pegar umas blueberry Porque eu preciso de comer, né? Nossa, blueberry é tipo Enche muito Nada Enche quase nada, tá ligado? O bom é que vem um monte Mas enche quase nada Jesus O negócio é muito ruim pra encher fome Aqui tem mais Olha, uma craftinha tem bolinha Não sei nem o que eu fiz Sendo que é um negócio que joga várias pessoas Não tem motivo pra eu fazer uma crafting table, né? Eu ia achar uma maior ou outra E o que eu posso começar fazendo? Se eu quiser explorar os heróis Eu vou ter que primeiro fazer as máquinas Porque fazer herói não é simples, né? Fazer as máquinas e tal Tem uma máquina específica pra você fazer os heróis Então olha ali, ó Meteoro caiu bem aqui É, caiu faz bastante tempo já Porque, né? Nossa, esse meteoro aqui é o mais bosta Pelo que eu lembro Nossa, esse meteoro Eu lembro muito bem desse meteoro Todo negocinho que eu gravava de série Tinha esse meteoro Nossa, dava muita raiva Que esse meteoro aqui Vou explicar um negócio pra vocês Ele dá uma armadura boa Tipo, dá uma armadura boa É boa a armadura Mas É uma armadura que, tipo Quando você chega perto dos itens Os itens vêm voando pra você Então, às vezes, você tá com o inventário cheio Fica um monte de coisa voando ao seu redor Isso é uma bosta É muito chato Ah, eu não olhei pra Enderman nenhum não, viu, velho? Não veio atrás de mim, não Eu ouvi só o barulhinho Já ouvi o barulhinho já Já me assustei já O que eu posso fazer aqui? Vamos pensar A gente tem que lembrar que também tem o minimapa, né? O minimapa mostra tudo O que que é isso? Formiga Ah, formiga eu lembro que tem uma outra dimensão Se você clicar nela com o botão direito Você vai pra dimensão das formigas Mas eu acho que isso aí não precisa da gente ir agora, né? Tem bastante coisa que eu sei do modpack Eu acho que vocês também devem saber Então tem bastante coisa que a gente vai explorar, né? E tem bastante coisa que a gente vai explorar junto Eu descobri junto Porque também tem muita coisa que eu não sei desse modpack Que ele é enorme Vamos lá Fazer o básico aqui, né? Fazer uma picareta de pedra Pedra de madeira E depois ir com o cabo Nossa, isso daqui é uma bosta Porque atrás é zumbi, velho Ô, Jesus Já veio zumbi já Olha, lotado de zumbi aqui embaixo, velho Ô, Jesus Cristo Tá, eu tenho que dar um jeito de pular por aqui Eu também tenho que começar o negócio do jeito mais hardcore, né? Eu tenho que começar de noite Todo mundo começa de manhã, bonitinho Chego retardado e começo de noite O que que é isso aqui? Hum, interessante Jardim de cabaças Nunca ouvi falar dessa bosta O que que é isso aqui? Não quebra Olha Minério no alto já Nossa, adoro isso O que eu posso fazer aqui é pegar pedra Vou pegar pedra daqui mesmo Vou pegar, colocar algumas Vou colocar algumas coisas aqui Ah, tem pedra aqui Vou pegar algumas pedras que eu vou precisar Vou pegar, tipo, umas 5 pedras Que é pra fazer os... 5 não, né? 8 Que é pra fazer os equipamentos básicos Machado, picareta e espada Aí depois eu vou atrás de mais minérios Início de série, pessoal Já vou logo avisando pra vocês Pra vocês que devem estar falando Nossa, que bagulho chato É chato mesmo Início de série é uma bosta Eu também acho isso Juro pra vocês Eu acho muito chato Porque eu não tenho calma Eu não sei vocês Me falem isso aí Me falem se eu sou, tipo, a única pessoa assim Eu não tenho calma Eu não tenho um pingo de calma pra isso Eu não, tipo, não tenho calma pra ficar fazendo as coisas Nem nada Fazer tudo com calma Aí pega a madeira aqui Pega a pedra ali Pega isso aqui Faz isso Eu não tenho calma, sério Eu sou uma pessoa que não tem calma Eu tinha... A minha vontade, sabe o que é fazer? É, tipo, já começar a série Tacando pau Fazendo tudo já Eu não gosto de começar a série, tipo, enrolando, sabe? Fazendo o básico Que é pegando minériozinho Pegando essas coisinhas Nossa, que isso aí é muito chato Mas fazer o quê, né? O necessário Deixa eu vir voando pra... Voando Ai, Jesus Deixa eu vir nadando, né? Voando Quem me dera Aqui, peraí Pronto Aqui Espadinha Fechou Agora eu tenho um kit de sobrevivência já Espada, tudo O único negócio chato é esse fogo de artifício aqui Que atrai monstro Tá, vamos pensar agora Seguinte Se eu quero fazer a armadura do Iron Man Vou mostrar pra vocês É... O mod dele é chamado Super Heroes E pra fazer ela Eu vou precisar de um Switch Fabricator Switch Fabricator Isso, que eu ia falar o nome errado, né? Switch Fabricator Pra fazer o Switch Fabricator Eu vou precisar de um Tutridium Que é a gema, no caso Que é fácil Não é fácil, mas tipo, né? É a gema Vou precisar também de bloco de ferro Pedra e laje Eu acho que é um pouco mais simples de fazer Porque precisa só de um minério de Tutridium Isso E ele é tão difícil de achar Ou é Eu não lembro Pelo menos eu lembro que no single player Quando eu jogava Não era tão difícil assim Era tipo, se descia Eu não lembro Ah, pior que eu não lembro Eu não posso afirmar isso aí pra vocês Eu não lembro mais muito bem, não Olha esse pau de abelha Se eu for lá agora Eu tomo um pau tão grande Que eu vou rapidinho Tá, vamos lá Voltando ao assunto É... Switch Fabricator Eu vou precisar de No caso, Tutridium Uma mesa de cantamento Mesa de cantamento Mesa de trabalho Que é fácil Aí depois disso aí Eu vou precisar de mais Tutridium ainda Pra fazer a do Iron Man Que a do Iron Man vai 12 Tutridium 12 Tutridium E 12 Tutridium Aí também tem a do Flash Que eu acho uma armadura muito boa A do Iron Man é bom que você voa Mas a do Flash é um pouco mais barata E eu também acho que ela é muito boa Porque, tipo assim Ela é rápido E se você souber usar o poder do Flash Tem como você praticamente voar Porque ele sobe as paredes Ele faz um monte de coisa Não é voar, voar Mas, tipo, ele é muito bom E ele é bom, tipo, pra matar mob também Se você for enfrentar boss Ele é melhor do que... Na minha opinião Ele é melhor do que o Iron Man Porque ele comba muito rápido Se você tiver uma espada forte Você vai matar o boss muito fácil Na minha opinião É um dos melhores heróis, né Eu acho Nesse mod aqui O que é isso aqui? Olha! Apple Call É aquela que doa pra... Dropa... Olha! Dropa maçãzinha Bom, muito bom Quando eu estiver com fome Eu posso ficar matando isso aqui Vou pegar a maçã dourada Tá, vamos lá Eu tenho que procurar agora Só uma caverna É só a gente olhar pelo minimapa ali, ó Deixa eu ver se tem como Configurar esse minimapa Nossa! Óbvio que tem Ah, Via Láctea e tal Tem como você ir pro... Tem como você ir pra outras coisas Que da hora Onde a gente tá? A gente tá no mundo principal Então a gente vem aqui no mundo principal Deixa eu ver como é que funciona isso aqui Clique de novo Para aproximar E ver lua Clica aí de novo E aí, filhão Como é que faz pra aproximar aqui? Ah, tá Não tem como Bacana Eu não sei como é que é o minimapa Então Deixa eu ver se é aqui Não, não é aqui Não, isso aqui é o waypoint Onde é que é o minimapa disso aqui? Caraca Não, isso aqui é o waypoint também Waypoint Journey Map Não conheço esse mod Que há de novo Ah, tá Achei Beleza Nossa, que minimapa Que minimapa enorme, velho Vamos dar uma olhada O que a gente pode achar por aqui Mostrar grade Não Mostrar players Não Mostrar odião Não Mostrar mobs Não Cavernas Desabilitado Que saco Tá, vamos ver A gente tá Nós estamos aqui Beleza Tem uma entrada de caverna Aqui Tem aqui uma entrada de caverna Aqui, vocês estão vendo? Uma entrada de caverna aqui E pra cá Eu não sei o que que tem Beleza Tem um negócio ali Aqui Vocês estão vendo O negocinho aqui O seguinte A gente vir pra essa caverna aqui Que aqui eu tenho certeza Que é uma caverna Porque como vocês podem ver Tem vários quebradinhos Se liga Esse quebradinho aqui Que vocês estão vendo aqui É meteoro Que é meio cinza Mas isso aqui parece ser Quebrado de caverna mesmo Só que tá lá pra frente O que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir reto É, vou ter que vir reto E andar pra esquerda Aqui e pra cá É isso Vou ter que fazer isso Nossa, mas eu vou ter que andar Bastante, hein, cara Isso é um saco Ah, não Deixa eu ver Putz, pior que eu não sei Se é meteoro Ou se é caverna mesmo Ali na frente, velho Mas só que eu vi um no minimap Aqui que parou Olha o cavalão do Ender Parece Cavalão preto Que louco Caraca O negócio é a gente tomar Depois um cavalo desse aqui Pra gente não gastar Ah Bacana Eu só não lembro uma coisa Não, isso aqui não tem como pegar Com pequena de pedra Deixa eu ver Só pra ter certeza Ah, não Tem sim E é um minério bom inicial É bom que eu pego isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tem Eu não lembro se ele tem como Eu acho que é só alguns que dropa É, o pessoal já pegou todos que dropam Os que dropam é que tá vermelho Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Não, nada Deixa eu ver se eu acho o que Que eu tenho que achar pra cá Mulher de ferro Não, também nada Será que tem daquela Não, daquela fornece Não deve ter nada, não Vamos passar essa Ali é perca de tempo Hum A gente Nós precisamos achar uma caverna, cara Caverna ia ser muito bom agora Deixa eu ver Olha, minério pra lá Minério lá em cima O bom daqui é que os minérios Ficam bem expostos, né Olha Eu lembro disso aqui Isso aqui é tipo uma casinha Que tem uns negócios dentro Mas eu acho que todo mundo Já deve ter rapelado já Deixa eu ver Isso aqui é uma caverna, né Deixa eu dar uma olhada É, uma caverna, ótimo E logo de cara já tem minério Já que minério é esse aqui Que eu não lembro Será que é Cooper? Ah, não pega com pedra Quando é demorado assim Quando você quebra Não vem nada Certeza Ó Aquele bichão ali, ó Lembro dele Ele é um bicho muito chato Que fica atacando um monte de coisa azul Lembro de um monte de coisa Desse mod, velho Nada pra cá É só um buraco mesmo Não é uma caverna Que saco Saco, saco, saco Deus Vou pegar uns negócios aqui Quebra isso aqui Quebra isso aqui Quebra isso aqui Me dá um monte de blueberry Que eu tô com fome Ajuda o maluco que tá com fome, rapaz Tô morrendo de fome aqui já O que que eu posso explorar por aqui? Essa é a questão agora, hein, pessoal O que que eu posso fazer aqui? Se eu não achei caverna E não achei nada Aliás, tem um céu, né? Que isso? Bola de fogo? Tá Eu não achei caverna Eu não achei nada O que que eu posso explorar por aqui? A não ser que, tipo Se aqui seja uma caverna Eu tenho com muita sorte É uma caverna Só que, porém, já explorada Então Creio eu que não vai ter nada aqui Além de carvão Que é inútil Um caço pra gente Ai, ai Que saco, viu? Vou ver o que tem pra cá Tem aquela Tem aquela dimensão ali Que a gente pode ir pro Nether, né? Que é outra dimensãozinha Só que Se a gente for pro Nether Agora a gente vai se ferrar muito Eita O bichão tá aqui atrás? Ô, louco Olha os patos ali, velho Nossa, eu pensei que era aqui Ah, tá Tá ali do outro lado Nossa Eu ouvi uns negocinhos e falei Pronto, agora que eu morro já O que que eu posso fazer por aqui, hein, pessoal? Caraca Aqui eu vou usar muito a ajuda de vocês, velho Porque é um mapa muito aberto Ele é enorme Porque como é em servidor, né? Mapa grandão E eu não achei caverna Não achei nada A caverna que eu achei era muito longe Aí eu decidi caminhar Acabei perdendo a caverna de vista Bosta, né? Trazindo Trazindo, eu fiz merda Olha Isso aqui é sal Deixa eu ver se é isso aqui mesmo É sal, né? Minério de sal É Minério de sal Isso aqui é Minério de cobre Cobre é bom A gente tem que pegar também Não é bom, bom, bom Mas pra início é bom Porque tem máquina que se faz com cobre É Tipo, ruberore Essas coisas Depois eu mostro pra vocês Entro um pouco mais em detalhe Só que eu acho que vocês já conhecem O que que é É ruberore se chama Deixa eu ver se tem aqui, ó Pra mostrar pra vocês Ah, não Aqui não tem, não Que bosta Ah, agora eu esperei que tinha Ah, não tem sim cobre Aqui, ó Aqui em inglês é ruberore Isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui a gente vai usar praticamente Pra fazer um monte de máquina Esse cabo de cobre É muita máquina Bacana Voltei aqui Acabei de descobrir algo bem top Que se eu começar a apertar Botão direito nas coisas aqui De se fazer Crash o jogo Louco